Oi, oi! Tamo aqui no BT Casal, no campeonato do Ravena. Tamo aqui hoje com a Jess, do Beach Tennis Lifestyle. Aqui ó, eu já faço. Ao mesmo tempo, já transmite. Tudo bem? Tudo bem, eu sei. Tá bom. Antes de você falar um pouquinho do seu Insta, vamos lá, do Beach Tennis. Você joga há quanto tempo? Eu jogo há 11 meses, 10 meses, desde julho do ano passado. Tá, e você treina aqui no Ravena? Treino no Ravena. Todo dia? Como é que tá o vício? Não, mais ou menos, 3, 4 vezes por semana. Boa. E você vai jogar o campeonato? Esse não. Não? Não, esse não. Tá. Mas você já tá participando de alguns, não? Tô, participo de vários. Desde o primeiro dia que... Antes de eu me inscrever pra fazer aula, eu participei do primeiro Open que teve aqui no Ravena. E eu perdi feio, eu falei, agora eu preciso fazer aula. Ah, desconscientizou. Você tem dupla fixa ou não? Vai variando. Ah, olha, eu tenho jogado bastante com a Gigi. A gente subiu pra C agora. E... Mas já joguei com outras parceiras também. Bacana. Enquadra, qual que é o seu golpe preferido? Ah, eu gosto muito de dar uma smash. Ah, muito bem. Mas não é sempre que acerta, não. Não, não, não. Todas nós. Nasceu, é um dentro, três fora. A gente tenta. E dificuldade? Tem alguma enquadra? Olha, é aquele slob bem na linha, assim... Super fácil. É difícil. Eu falo que nem de Uber eu chego, mas eu tento. Agora conta um pouquinho do seu Instagram, pessoal. É, eu tenho uma página, que é o Beach Tênis Lifestyle. A ideia é trazer conteúdo e informações, tanto torneios. Convido pessoas pra fazer live, inclusive, tá super convidada pra fazer uma live comigo. Pra gente trazer informação pro pessoal. E é isso. Memes. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Vamos seguir você divulgando aqui. É, olha, eu falei. Eu sigo você e você não me segue. Como assim? Pode deixar, pode deixar. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns pelo jogo. Ela acabou de ganhar, gente. Foi o único.